Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo campeão para o nosso canal hoje pessoal, receitinha de risole, risole com massa de batata, massa feita com batata super deliciosa, que fica crocante por fora e cremosa por dentro, um risole feito de carne para você fazer para o fácil venda. Eu já deixei ali embaladinho, eu vou dar a dica no final do vídeo como você fazer para vender esse produto sem sair de casa. E já fritei aqui para mostrar para vocês que massa campeã, risole de carne super recheado, você vai aprender em todo passo a passo. Sem mais demora, vamos lá para a receita aprender. Vem comigo! Bom pessoal, após esfriar a minha massa de batata para salgados fritos, eu vou cortá-la em porções de 120 gramas para poder modelar o meu risole de carne. Então só vou porcionar aqui, cortar aqui e já volto com vocês modelando, mostrando como eu faço a modelagem do risole. Agora pessoal, eu vou modelar. Antigamente você tinha um trabalho tremendo para poder modelar o risole. Hoje em dia nós já temos equipamentos baratinhos que você encontra aí na internet para poder te auxiliar. É muito rápido de modelar com esse equipamento aqui, tá bom? Essa ferramenta. Se você não tem aí na sua casa, tem um link lá na descrição do vídeo, tá? Onde você vai clicar e você vai comprar aí para chegar na sua casa esse equipamento de fechamento para salgado. Agora, o que eu faço? Agora, o que eu faço? Eu tenho que fazer um disco maior que a boca aqui do meu modelador. Então eu abro ela na mão. É uma massa que aceita bem. Só abrir ela, um disco, né? Vai usando a palma da mão. Antes de você usar o molde, pessoal, pincela com óleo para que a massa não grude, tá? Bem pinceladinho. E você não vai ter dificuldade. Pincelou, você vai abrir a massa na palma da sua mão. O importante é você abrir maior que esses traços aqui, tá? Isso que vai vedar o seu salgado. Então, ó. Abriu bem. Bem fácil de abrir. Coloca dentro do molde. Eu gosto de colocar 70 gramas de recheio. Que ao todo vão dar 120 gramas. Não. Ao todo vão dar 190 gramas, tá? 70 de recheio. Com mais 120. Na massa. Botei ele aqui no sentido errado. Aí, ó. É só fechar. Ó. No meu caso aqui, eu vi que faltou chegar lá na ponta. Eu vou pressionando ele aqui, ó. Ele tem que as duas partes ficar aqui. Para poder selar. Tá? É muito fácil de usar, pessoal. E dá um acabamento... No seu risório profissional. Profissional. Olha aí. Que perfeição de salgado. Aqui ele já está prontinho para empanar. Para depois você fritar ou congelar. Tá bom? Bom, pessoal. Meus risóides já todos modelados, tá? Agora, o processo de empanar. Eu tenho essa mistura aqui. Que é uma colher de sopa de amido de milho, tá? Dois ovos e 500 ml de água, tá? Pode ser água ou leite. Eu vou passar ele agora para empanar, né? Molhou na solução aqui. E aí você vai passar na farinha de rosca. Aí é da sua preferência, que você está acostumado a usar, tá? Eu estou usando aquela farinha de rosca de padaria mesmo. Vou empanar todos os risóides aqui. E quando eu voltar, eu vou fritar para vocês verem, tá? Como é para fritar esses salgados. Mas, ah, não vai fritar. Você quer só armazenar. Esse salgado aqui, depois de empanar, você pode congelar ele por 4 horas na freezer, tá? Vai tirar da freezer com ele já firme, tá? Vai embalar e ele fica até 3 meses congelado para você utilizar. Tá bom? Então, quem faz salgados fritos assim, ele tem certeza que quando alguém chegar para comprar a quantidade de salgado, ele já vai ter pronto. Vou só empanar ele aqui todo e já volto com vocês. Tá aí, pessoal. Meus risóides, todos empanadinhos, tá? Agora eu vou fritar e quando eu voltar, eu já vou mostrar para vocês eles fritos, tá? Não vou mostrar o processo de fritar, tá bom? Mas, se vocês quiserem, mais dicas sobre fritura, tá? Deixa aí no comentário. Tá aí, pessoal. Meus risóides de carne com massa de batata. Após fritinho. Tá, ó. Dei uma enfeitada aqui para mostrar para vocês. Ó. Os óleos de carne. Não fritei todos, por quê? Eu costumo congelar, tá, pessoal? Ele embalado, congelado, pessoal, até... Vamos botar 2 meses, tá? Porque aqui é só no prático filme. É... Aí, ó. Você tem esse prato para você vender, mas não demora uma semana para você vender esse produto já congelado, tá? É só oferecer, final de semana, as pessoas costumam comprar muitos salgados para fritar em casa. Ou quando não pega para você descongelar e já entregar frito, tá bom? Tá, é a dica para vocês. Para o fácil venda, tá, ó. Como ele fica bonito, fritinho. Ó. Que lindo esse risório. Super saboroso. Já aproveita para deixar o seu like, para... É... Deixar o seu comentário, tá? Se você não é... Não me segue aqui no canal Escola de Salgados, já me siga, tá? É... Clica no sininho para receber todas as notificações. Sempre que eu lançar um vídeo, você vai receber de primeira mão. Lembrando que... Pessoal, a parceria da Escola de Salgados agora... Você aprende a fazer o produto, olha aí, ó. E agora você pode vender no melhor delivery da atualidade, que é o iFood, tá? O desafio dos 7 dias, pessoal. Em 7 dias, você vai aprender a vender esses produtos aqui, ó. Vai ficar na sua geladeira... Olha a dica, hein? Vai ficar na sua geladeira prontinho. Só esperando o pedido do cliente pelo iFood, tá? Chegou o pedido? É só fritar, colocar na embalagem... E o motoboy vai ir na sua porta buscar. Então, você vai aprender todas as ferramentas no iFood para poder vender... Ou esse produto, ou qualquer um do outro produto da Escola de Salgados que é feito para fácil venda, como bolos, pães, salgados e mais, tá bom? Então, fique aí com essas imagens. Um beijão para todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Como você fazer para vender esse produto sem sair de casa, tá? E já fritei aqui para mostrar para vocês que massa campeã, ó. Risole de carne super recheado. Você vai aprender em todo o passo a passo, tá? Sem mais demora, vamos lá para a receita aprender. Vem comigo!